Oi, aqui é a Belinha! Oi, aqui é o Dudu! Nós vamos fazer slime! Para aprender mais coisas sobre slime E é claro que vocês vão nos acompanhar Mais um dia desse like se inscrevam Bora lá! E aí pessoal! Essa galerinha que gosta tanto da Power Slime Estão aqui de volta Para fazer nova slime! Eu adorei a cor dessa slime, hein, Bela? Cai rosinha! Ô, Dudu! E a cor dessa slime aí, Dudu? Tá bonita a cor? Olha! Eu fiz que mexer sozinha! Eu fiz que mexer sozinha! Eu fiz que mexer! Foi tudo! Pode! Posso colocar no link? É que eu acho que eu acho que você tem isso! É isso aí! Só vou deixar você fazer aqui! Vai lá! Ai, que cabelo lindo! Olha isso! Meu Deus! Meu Deus do céu! Nossa Senhora! Olha, senta aí! Senta no meio deles! Olha o cabelo da amiguinha que acabaram de fazer! Que coisa mais linda! Dudu, olha pra cá, senhor! Dá um sorriso, gente! Dá um sorriso, Dudu, aqui, ó! Aqui, ó! Ela bate no meu amor! Olha só! Você lembra a primeira vez, senhor Lívia, como foi difícil de começar a grudar? Olha! É mesmo? Olha aí, ó! E aí, Bela? Você acha que dá pra gente fazer isso com uma boa... Ih, tá ruim! Tá ruim! E a tia Lívia aqui, ajudando! Olha ali! E aí, Bela? Bela, vai pegar sua decorativa? Vai você também! Vai pegar lá pra decorar, vai? Vai! Ó, galera, olha aqui! Olha aí! Os dois estão pegando glitter e eu sugeri, como é uma slime rosa, sugeri ficar com dourado e rosa. Ah, eu não sei se eu colocaria, não. Eu não sei. Eu ficaria no glitter hoje. Não, isso não. Isso não. Porque não, não, gente. Vamos primeiro colocar o glitter e ver como fica? Vamos lá colocar o glitter e ver como fica. Vamos lá! Agora vamos ver. Vai jogando de pouquinho. Vai jogando de pouquinho e misturando. Espera aí, deixa o papel ajudar. Deixa o papel ajudar. Deixa o papel ajudar. Não, coloca só um pouco e mistura, mistura. Primeiro mistura. Depois vai colocando mais. Ó, vê como a Belinha tá fazendo, Dudu. Não, vai pegar aquela. E dela. E ela foi, né? Ai, que foi. Por que que ele tem que ir com a tranquilidade? Não sei. Aí, esticou. Tem que ir com mais tranquilidade. Pra esticar bastante. Sabia, meu filho. Ó. Agora, agora vai. Filho, solta. Solta. Eu vou pegar mais. Meu Deus. Dudu. Não, vai pondo de pouquinho, filha. Você irmão já fez aqui a bagunça, ó. Calma, vai ficar boa também. Sim. Não, vai. Ó, na hora que a gente vai. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. E, ó, gente. A gente pegou assim, ó. E dourado. E dourado. Muito bonito. Ó aqui, ó. Vamos tá. Ó, Dudu. Ai, tu tá super glitterosa. Tá glitterosa? Tá glitterosa. E aí, gente, o Dudu, é, tá grudando, tá? O Dudu tinha feito aquela obra de arte cheia de glitter, mas cheia de glitter, em rosa. E aí? Aí ele decidiu fazer mais uma azul. Tá linda agora. Ô, Tia Lívia, a próxima vez que a gente vier aqui, eu quero que você... Apareça. Não, não, aparecer ela aparece. A próxima vez eu quero que você ajude eles a fazer uma slime transparente, aquelas... Ótimo. Pode chegar aqui, pode chegar aqui. Ô, galera, a mamãe agora quer fazer uma bolha junto com a Bela. A mamãe quer fazer uma bolha como a Bela. Será que sai? Será que sai? E o Dudu tá aqui, ó. Mexe que mexe, garoto. É, se não fosse a Tia Lívia... Não espalha muito. Não. Dudu junto e não deu. Ai, que cheirosa. Nossa. Que cheirosa. Ó, cuidado aqui que tem bola de sermão. Eu ainda não tenho. Não espalha, garoto. Sim, mãe, pra juntar, não é pra espalhar. Não sei, que é o 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 que é. Olha, gente, pra fazer slime precisa de cola, de espuma, ativador e muito braço. Estica, 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 estica. Ah, não. Ela tá batendo na mesa, ela tá ficando. É, eu vou fazer por causa disso. Não faz lá, sozinha. Segura, segura aí, deixa eu ver se eu faço com Bela. Vamos ver se eu faço com Bela. Vamos ver se eu faço com Bela. Vamos ver se eu faço com Bela. Dá outra vez que você fez, né? Vamos lá. Eu tenho que aprender a fazer bolha pra te colocar dentro da bolha, que nem no look. Ah, pelo amor de Deus, né, amor? A gente vai fazer sem fio pra dar sem lucro. Será? Será? 1, 2, 3 e... Foi! Banho! Ó, ó. Olha, 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 olha. Tá curado. Mas dê aí o cabelo, né? Eu tenho que ficar curado. Eu tenho que ficar curado. Veio de slime? Gente, Jesus! Vou usar a capa de CD. Ai, que legal! Vai cair, Bela! 100kg de slime. Que beleza. Ó, pessoal, eles acabaram de fazer slime e agora estão colocando... Eu pus essência e a minha essência foi qual? Pêssego. Pêssego. Tá? Aqui, ó. E a do Dudu nós colocamos de laranja. E, pessoal, eu já fui escolhendo as coisinhas que eu coloco em cima. Ah, é? Deixa eu ver. Coloca depois quando colocar no potinho, filha. Tá? Não? Então fala você, Bela. Bom, gente. Então é assim. Eles já terminaram de preparar todas as slimes e ficaram lindas! Muito obrigado para as slimes, né? Eu estou a... Tchauzinho! Tchau!